E aí, tudo bem? Como está o seu português? Está bom? Hoje vai ficar melhor! Neste vídeo eu vou te ensinar como dizer every other day em português. E você ainda vai aprender como dizer every two days, every ten years, etc. Então, vamos lá! Para dizer every other day em português, você usa sim e não. É fácil, você vai entender. Veja os exemplos. Ela sempre vem aqui. Dia sim, dia não. Eu trabalho dia sim, dia não. Nós vamos para a academia. Dia sim, dia não. E você pode usar essa mesma estrutura com semana, mês e ano. Semana sim, semana não. Mês sim, mês não. Ano sim, ano não. É estranho essa combinação de palavras. Ano não. Ano não. Mas está certo. Agora vamos ver como dizer every two days em português. Mas antes, deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas aulas. Afinal, são dois vídeos por semana. É muito conteúdo. Ok. Então, vamos continuar com a aula. Como dizer every two days. Existem duas maneiras de dizer isso em português. A cada dois dias. Ou de dois em dois dias. Agora, seguindo esse exemplo. Como você diz every ten years. A cada dez anos. Ou de dez em dez anos. Every five months. A cada cinco meses. Ou de cinco em cinco meses. Então é isso, pessoal. Essa foi nossa aula de hoje. Até breve! Tchau!